Meu nome é Manoela, eu faço medicina veterinária, tenho 22 anos e atualmente também faço estágio. Comecei a utilizar a inteligência artificial esse ano. Tive o primeiro contato, falei, nossa, é incrível isso! Percebi que eu poderia poupar muito tempo e passei a utilizar cada vez mais com mais frequência. Eu utilizei para perguntar sobre ideias de tema de TCC, que eu já estou meio ansiosa porque eu estou quase no último ano. Eu até tenho ideia da área, do conteúdo que eu gostaria de abordar. A questão é o tema, o quê? Então o desenvolvimento é a partir disso. Eu gosto bastante dessa parte de ultrassom, raio-x, e eu gosto também da parte de gastro, em relação a especialidades da veterinária. Então eu perguntei se teria algum conteúdo que eu pudesse abordar com as duas coisas. E aí ele me deu um monte de sugestão, entre elas, falando que eu poderia falar sobre os aspectos ultrassonográficos relacionados à pancreatite nos animais. Foi muito bom, assim, já me deu uma luz, eu fiquei um pouco mais tranquila, comecei a ir atrás também dos professores para conversar. E eu decidi, já que eu quero fazer um relato de caso, vai ser muito bom, porque aí agora no estágio eu posso focar naqueles tópicos e aí eu posso ir selecionando, a partir disso, um relato de caso para fazer no meu TCC. Antes de começar a utilizar inteligência artificial, eu costumava ler e fazer muito resumo. E isso acabava me tirando muito, muito tempo, porque tinha que ficar voltando a leitura e escrevendo. Então eu resolvi utilizar para estudar de forma mais ativa, porque eu achava que eu estava estudando de forma muito passiva. Então eu decidi começar a mudar isso, eu não faço mais resumos. Inclusive a gente pode enviar um PDF para ele e ele analisa esse PDF. Consigo falar, ah, eu quero que você foque mais em tais assuntos, tais conteúdos que estão nesse PDF. E eu peço para ele gerar questões para mim, para ter um aprendizado a longo prazo, né? Porque às vezes você faz um resumo, faz ali a prova, mas depois você esquece. E isso não é vantajoso. A gente precisa lembrar de tudo que a gente está vendo na graduação, né? Mais para frente, durante a nossa profissão. Então as questões é uma forma de praticar aquilo que a gente viu na sala de aula. E até mesmo que a gente lê em artigos, está sendo maravilhoso. Muitos utilizam da forma errada, né? Então é muito bom a gente poder usar, só que a gente tem que saber que as inteligências artificiais não são perfeitas também. A gente auxilia elas a melhorar, né? Então eu não posso simplesmente perguntar uma coisa ali, pegar aquela resposta, copiou e colou. E hoje existem inteligências artificiais que os professores podem utilizar para detectar o uso de inteligência artificial, né? Na faculdade você fazer isso, você só vai ter problema ali com o seu professor, com a sua nota. Mas quando você traz para a vida mesmo, isso é fundamental para evitar que ocorram erros que vão refletir ali na vida do animal, né?